Populares e pacientes do Centro de Saúde Lineu Araújo, localizado no centro de Teresina, ficaram assustados com Anderson Fernandes da Rocha, de 19 anos. Ele tomou de assalto uma bicicleta. O assaltante agiu exatamente aqui, entre as ruas Anísio de Abreu e Félix Pacheco. A pessoa estava próxima aqui do Hospital Areolino de Abreu, com a bicicleta, foi quando o assaltante tentou tomá-la. Um policial militar que estava de plantão, viu a ação criminosa, impediu, segurou o assaltante, que tentou correr. E se machucou. O caso foi parar na central de flagrantes. A prisão do acusado foi realizada pelos policiais do 1º Batalhão da PM. Suspeita-se que, para cometer o assalto, o Anderson teve a ajuda de outro homem, ainda não identificado pela polícia. A bicicleta foi recuperada, mas a vítima não representou contra o acusado. A população pegou ele lá e deu uma surra, chamou a polícia, a gente conduziu o mesmo até o HUT, fazer o curativo, ele foi lesionado, e aí a gente trouxe aqui para a central de flagrantes. É perigoso? Não, não. O pessoal acostumeiro mesmo lá da rua, ele e outro compasso deles aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.